É um projeto de isolar todas as pessoas que pensam em inclusão social nesse país. Envolve o Flávio Dino, envolve o PCdoB, envolve o PT, envolve o PSOL, envolve o PSB. Todas as pessoas nesse país que pensam em inclusão social. E pensam que a empregada doméstica tem que ter carteira assinada, tem que ter férias, tem que ter garantia. Que tem que ter horário de almoço, horário de janta, que tem que ter oito horas de trabalho e descansar o tempo inteiro. Que acha que o povo mais humilde da periferia, que estudou em escola pública, tem que estar na universidade, sim. Sabe, essas pessoas realmente não querem que o PT continue. Não querem.